É o balaquinha, tá mec, balão, balão DJ Márcio, o melhor que tá tendo, entendeu ou não entendeu? Mando um carro novinha, ela já ficou chapada Levei pro meu quarto e começou a cachorrada Langerre vermelhacinho, vai ficar bruto Esse seu cheirinho é que me deixa maluco Joga a pepeca pro boicinho, próximo puto Fofocada forte Vem tá aqui na minha cama, deixa eu te fazer o carinho Coloca tua lingerie que eu vou tirar o ir rapidinho Tá cheirosa, que mulher é essa? Cheia de fogo na perereca Sabe que o preto que te pega, então vem jogar na pepeca Cheia de fogo na perereca Sabe o preto que te pega, então vem jogar na pepeca Com a pepeca, com a pepeca Cheia de fogo na pepeca Mas eu lá tô tomando, mas eu tô tomando Fumou mais igreja, já fica na aula Tô tomando, toma, 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 toma Toma mais igreja, já fica na aula DJ Márcio, o melhor que tá tendo, entendeu ou não entendeu? Fumando um carnalvinha, ela já ficou chamada Levei pro meu quarto e começou a cachorrada Lingerie vermelha assim, o pai fica bruto Esse seu cheirinho é que me deixa na luta Joga pepeca pro boicinho, próximo puto Sua som cara forte Quem tá aqui na minha cama, deixa eu te fazer um carinho Coloca tua lingerie que eu vou tirar bem rapidinho Tá cheirosa, que mulher é essa? Cheia de fogo na perereca Sabe que o preto que te pega, então vem jogar na pepeca Cheia de fogo na perereca Peraereca, perereca Sabe que o preto que te pega, então vem jogar na pepeca Cheia de fogo na pepeca Tô tomando, toma, 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 toma Fumando um barrigo, já fica na aula De um sorriso, toma, 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 toma Vem cá aqui na minha cama Coloca tua lingerie que eu vou tirar bem rapidinho Fumando um barrigo, já fica na aula Fumando um barrigo